O que é? É, eu sei, eu fiquei um pouco sumido Eu tô vivo POR ENQUADRE Oi, eu sou o Marcos Já vai deixando o like no vídeo aí e se inscreve no canal Porque o meu canal vai crescer cada vez mais Cara, eu sei que resisto mesmo porque um mês se enforçar Absolutamente nada Não tenho que enforçar vídeo porque eu tô crescendo menino Será que agora eu não posso ir pegar? Pra quem não sabe, eu tenho 20 anos E de um mês pra cá, tá sendo um... Bem complicado Então vem comigo pra me explicar essa história pra começar meu telefone que eu uso pra gravar vídeo e meu computador que eu uso pra editar simplesmente estragaram, meu telefone linkou a tela toda do PT, PT não, faz o L, começa a falar de política aqui e os caras não ficam engole o choro e faz o L, meu computador simplesmente estragou, não tá dando pra me editar como que eu tô editando esse vídeo? eu simplesmente tô aí na casa do meu colega eu tô fazendo seco, e sem ter dinheiro, como eu preciso do telefone, eu comprei essa bosta aqui que eu tô gravando esse vídeo também é ruim da porra, mil e seiscentos, tô com baça... mas, calma aí, vai ficar pior a história bom, praticamente eu quase morri, falando, mas eu não tô no mesmo bom, um certo lindo dia, tava acordando pra ir pro trabalho, né comei tudo pra, legal, bonitinho, peguei a minha moto pra ir pro trabalho, até aí tudo tranquilo tô fazendo o caminho que eu sempre falo, até que, tem um lugar onde que eu passo, tem uma cuba um pouco fofa até aí tudo bem, eu sempre fiz tranquilamente, não tava nem correndo na hora, tava andando de boa só que, em cidade eu comecei com os buracos, daí eu já dou a agenda, meio da galera, no meio da curva tinha um quadradão assim, dos caras iam fazer remédio, mas que os caras deixou o ar e olhasse dentro do buraco, sempre viu o Japão, tá ligado, se você caísse lá mano, nossa, eu tava com... eu tava no curva, tá ligado, você se deita um pouco? eu, com a verdade, não? daí foi pro chão, aí eu batia tipo, a cabeça, naqueles, 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 naqueles proteção ainda bem que eu tava no capacete, né, quando o capacete era de bobo, aliás, senão provavelmente eu tava... Então eu espero que vocês entendam porque eu fiquei de tempo sem passar vídeo. Eu sei que o meu feedback, questão de visualização, like, comentário, vai cair pra caramba, porque o YouTube é basicamente assim. Se você ficar um dia ou dois dias sem passar vídeo, você tá... Compartilha o vídeo que vai só agradecer de você. Um abraço de novo e até o próximo vídeo. Like, fila da p...